A partir das equações de Lagrange, nós deduzimos já as equações de movimento de uma partícula que se move sobre uma superfície de curvatura arbitrária. Se as coordenadas desta superfície são Q1 e Q2, bem especificadas, nós vimos que as equações de movimento têm a seguinte forma, sendo que Q ponto, por exemplo, M, denota a derivada da coordenada QM com relação ao tempo. Este símbolo γmkj, que nós já passamos a chamar de símbolo de Christophel, tem a seguinte forma, g e j são as componentes da métrica que são definidas como sendo dadas pelo produto escalar dos vetores de base. Estes vetores de base são dados pela seguinte relação, derivada parcial do vetor posição com relação à coordenada QI. Estes vetores formam o que nós chamamos de base coordenada, porque é uma base associada ao sistema de coordenadas definido sobre a superfície. GMI com índice superior denota as componentes da matriz inversa da métrica, ou seja, se nós fizermos o produto GMI, por exemplo, com GIN, nós obtemos o delta de Kronecker de MN. Nesta expressão, nós usamos também a notação que envolve uma vírgula nos índices. Isto aqui denota derivada parcial com relação à coordenada QK, ou seja, por exemplo, Gij, Gij, vírgula K e a derivada parcial de Gij com relação a QK. Portanto, se as coordenadas sobre a superfície estão especificadas, nós podemos calcular ou determinar uma base sobre essa superfície e, portanto, nós podemos calcular todas estas quantidades que estão aqui. E, através desta equação, nós podemos determinar a equação de movimento desta partícula. Isso resume o que nós já vimos anteriormente. O que nós vamos fazer agora é aplicar este formalismo ao caso concreto de uma partícula que está movendo-se sobre uma superfície esférica. Bom, uma superfície esférica pode ser caracterizada por uma métrica e, a partir desta métrica, nós podemos determinar os gamas que estão aqui. Vamos chamar esta equação aqui de 2. De posse destes gamas, nós podemos determinar as equações de movimento que estão aqui. Vamos denotar estas equações por 1. Usando as convenções mostradas no seguinte desenho, ou seja, nós já vimos que a métrica tem a seguinte forma. Nós já vimos que o elemento de linha ao quadrado tem a seguinte forma. Vamos chamar q₁ de θ e q₂ Φ. Então, as únicas componentes não nulas da matriz métrica são dadas por g₁, que é o gθθ, é r². e g₂², que é o gΦΦ, é igual a r² sen²θ. Todas as outras componentes são zero. Então, de posse destas componentes, nós podemos, agora, determinar os símbolos de Christophel, dados por esta expressão. E, a partir disto, substituindo nas equações de movimento, nós obtemos o seguinte. Eu não vou deduzir este resultado aqui, mas vou deixar como exercício. O que eu vou fazer aqui é determinar estas equações através de um procedimento alternativo. Tal procedimento consiste em construir as equações de movimento a partir da Lagrangiana. Inicialmente, vamos escrever, então, a Lagrangiana da nossa partícula. Lembramos que ela é livre, porque as forças que atuam sobre ela são sempre perpendiculares à direção do movimento. Então, nós temos simplesmente... Ou seja, a Lagrangiana é simplesmente igual à energia cinética. Mas notemos o seguinte. A velocidade ao quadrado é dada por... Derivada do elemento de linha com relação ao tempo ao quadrado. O elemento de linha já é conhecido. Então, nós temos aqui r², dθ², dividido por dt², mais r² seno ao quadrado de θ, dφ², dt². Isto pode ser reescrito da seguinte forma. Vamos colocar o r em evidência. Então, nós temos aqui r². E aqui nós podemos escrever dθ dt², mais seno ao quadrado de θ, dφ dt². Ou, em uma anotação mais compacta, vamos escrever aqui dθ dt, como... Vamos denotá-lo por θ ponto. Então, aqui nós temos θ ponto ao quadrado, mais seno ao quadrado de θ, φ ponto ao quadrado. As equações de movimento são dadas pelas equações de Euler-Lagrange, que, vamos relembrar, tem esta forma. Quando i é igual a 1, nós temos q1 igual a θ. E a correspondente equação de Euler-Lagrange é, então, dada por... Explicitamente, usando a lagrangiana que está aqui em cima, nós temos o seguinte. ddt atua sobre a derivada parcial de L com relação a θ ponto. Olhando esta expressão aqui, nós temos simplesmente m sobre 2 vezes r² vezes 2θ ponto. Menos a derivada de L com relação a θ. θ, então, nós temos menos m sobre 2r². Bom, a derivada com relação a θ, então, nos dá 2 senθ vezes... cosseno de θ vezes φ ponto ao quadrado. Isso tudo deve ser igual a zero. Simplificando, nós temos θ dois pontos menos senθ cosθ φ ponto ao quadrado igual a zero. Esta é a nossa primeira equação de movimento. Para determinar a segunda equação, nós devemos fazer i igual a 2. Neste caso, q2 é igual a φ. E a equação de Euler-Lagrange é... Então, aqui nós temos derivada com relação ao tempo da derivada de L com relação a φ ponto. φ ponto aparece nesta expressão aqui. Então, nós temos simplesmente 2 vezes sen²θ vezes φ ponto. Ou seja, este primeiro termo torna-se m sobre 2 vezes r² vezes sen²θ 2 vezes φ ponto. Notemos ainda que a nossa Lagrangiana não depende de φ, de modo que este termo aqui é zero. Portanto, isto aqui é igual a zero. Podemos aqui eliminar estes termos constantes, simplificar 2 com este 2 e expandir esta expressão. Então, nós obtemos 2 vezes senθ cosθ θ θ ponto vezes φ ponto. Mais sen²θ φ dois pontos igual a zero. Nós podemos ainda dividir toda esta expressão. por seno de θ, de modo que nós obtemos finalmente 2 vezes cosθ θ ponto, φ ponto mais senθ φ dois pontos igual a zero. Esta é a nossa segunda equação do movimento. Este método é consideravelmente mais simples do que aquele que envolve a determinação dos símbolos de Christoffel a partir da métrica. De fato, como nós veremos mais adiante, este método pode ser usado para determinar os símbolos de Christoffel.